Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. O vídeo de hoje é bastante especial. Eu estou aqui a convite do professor Rudimar para fazer esse vídeo especialmente para o OPA, que acontece todos os anos na Univale, mas esse ano a gente está fazendo online, né? Quero compartilhar com vocês algumas das minhas experiências e um pouquinho das minhas vivências agora que eu sou engenheira de computação formada. E como esse vídeo vai ser bastante interessante, acho que não só para quem está participando do OPA, mas para toda a comunidade que eu tenho criado aqui na internet, então eu decidi postar esse vídeo no YouTube também. O último vídeo que eu fiz a pedida do professor Rudimar foi esse vídeo aqui, que eu acho que muitos de vocês assistiram, que foi falando sobre as minhas experiências quando eu estava no oitavo período. Quem quiser entender um pouquinho como é que era a Júlia, só que na vivência de uma estudante de engenharia de computação, o vídeo vai estar aqui. Vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação. Eu me formei na Univale em 2018. Então temos aí dois aninhos como engenheira de computação. Sou bem nova ainda na profissão, mas já coletei aí algumas experiências que eu quero compartilhar com vocês hoje. Durante a graduação eu participei de laboratórios de pesquisa, durante praticamente todo o curso. Eu entrei ali quando eu estava no finalzinho do primeiro período, no Laboratório Light, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação. E lá, além de poder praticar muitas das coisas que eu estava aprendendo em sala de aula, eu comecei a criar uma paixão muito grande por educação. Então unir educação e tecnologia foi, tipo assim, um achado para a minha vida. Assim que eu saí da universidade, eu comecei a trabalhar com os eletroblocos. Os eletroblocos são blocos que funcionam como componentes eletrônicos. E é um produto que estamos desenvolvendo. Estamos, no caso, eu e o Eduardo, que também é estudante de engenharia de computação pela Univale. E esse é um produto de hardware desenvolvido inteiramente no Brasil por nós. Então é uma grande conquista, assim, para a gente. Com esse desafio de tentar fazer os eletroblocos se tornarem um produto real e lançar os eletroblocos no mercado, Assim que eu saí da universidade, comecei a buscar muito mais conteúdo sobre eletrônica, sobre desenvolvimento de hardware. E hoje eu sou a projetista de hardware dos eletroblocos. Vou mostrar para vocês os eletroblocos. Eletroblocos são blocos que funcionam como componentes eletrônicos. Cada bloquinho tem a sua funcionalidade. Aqui na minha mão eu tenho o bloco energia. Os fios presentes nos blocos é exclusividade da equipe de desenvolvimento, ok? Então eu posso conectar esse bloquinho aqui no Powerbank. E agora eu posso pegar outro bloquinho, o bloco LED. Juntos, conectados, a gente já consegue ver o LED acender. Os blocos, eles são magnéticos e não permitem que conexões erradas sejam feitas entre eles. Aqui eu mostrei para vocês o LED funcionando, mas se eu conectar um potenciômetro antes do meu LED, agora eu consigo controlar a intensidade de luz que vai para o meu LED, né? São 10 diferentes blocos e cada um deles tem a sua funcionalidade. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é o hardware dos eletroblocos, né? Que é um projeto que eu desenvolvi e que eu construí essa PCB e que eu selecionei os componentes eletrônicos, fiz os arquivos de fabricação, mandei fabricar. E como a gente está construindo agora um protótipo, inclusive, eu que montei essas placas, né? Eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento de hardware, principalmente no início desse ano. Onde eu procurei pessoas que tivessem esse conhecimento para que elas pudessem passar esse conhecimento para mim. E li tudo quanto é tipo de coisa que estava ao meu redor na internet, li artigos, enfim. Tudo que estava ao meu alcance para conseguir aprender sobre esse mundo de desenvolvimento de hardware, eu comecei a captar no início desse ano e o resultado tem sido muito positivo desses estudos. Porque a gente hoje tem um hardware dos eletroblocos, que a gente está numa fase de protótipos agora. Tem alguns ajustes que a gente ainda está fazendo. Mas assim como quando a gente manda um software rodar pela primeira vez, se ele roda na primeira vez que a gente coloca para rodar, tem coisa errada aí. Então no hardware é a mesma coisa, só que a diferença é que a gente precisa construir o negócio para ver se vai dar certo ou não. Agora que eu levantei todos os ajustes em cada uma das plaquinhas, eu estou fazendo a modificação nos projetos e a gente em breve vai receber mais um lote protótipo que a gente acredita que vai ser a versão que a gente vai lançar no mercado no dia 22 de dezembro. Que vai ser uma campanha de arrecadamento coletivo. Já convido vocês a participar também. Durante a faculdade acho que ficou bem claro para mim que a minha parada era desenvolvimento de hardware. E a faculdade de engenharia de computação ela é bastante ampla. Então tu vai poder ali conseguir sentir qual que é a área da tecnologia que tu vai se identificar mais. No meu caso foi hardware, mas o teu pode ser software, pode ser os dois integrados. Tem muitos projetos pessoais que eu desenvolvo aí integrando as duas coisas, software e hardware. Principalmente com microcontroladores e é uma coisa que eu adoro. Eu espero que vocês tenham gostado de receber um pouquinho aí das minhas vivências como engenheira de computação. E entender um pouquinho sobre o que eu estou trabalhando. Existem diversas áreas que tu vai poder se especializar. Esse daqui é só um exemplo de uma coisa que eu decidi fazer. E quem tiver interesse em continuar trocando uma ideia sobre o curso de engenharia de computação. Os comentários aqui dos vídeos estão sempre à disposição. Vocês podem me encontrar também todos os dias na Twitch. Onde eu faço lives todos os dias às 8 horas da noite. A gente pode trocar uma ideia lá também. Caso tu quiser um contato mais direto. E é isso aí pessoal. Um beijo para vocês. E a gente se vê. Tchau, tchau.